Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, o Alfa Collab, daí o nome, Collab Trends, tendências. Aqui a gente conversa sobre transformação digital e cultural, a gente conversa com fundadores de startups, investidores, venture capital, tecnologia, um pouco de sustentabilidade também, tudo mesclado aí, essas coisas vêm todas juntas, ecossistemas de inovação, a conversa de hoje é muito bacana com o Felipe Genovese, que é um representante aí dessa nova era de tecnologia, inteligência e tecnologia. Ele é rede de vendas e parcerias na Justus Seguradora, né? Ele é formado, tem uma formação muito interessante, começou aqui no Brasil na PUC, depois se transferiu para Londres, onde estudou na London School of Marketing, bom, enfim, tem uma história aí de formação bastante diversa e muito interessante. A Justus é uma seguradora que aplica tecnologia no segmento, tá? Ela está presente em todo o país, a empresa foi fundada recentemente, em 2020 apenas, já recebeu investimentos dos fundos Ribbit Capital, Kazek, Soft Bank Latin America, Score, GGV, Big Bets, além de CEOs de unicórnios que também aportaram recursos, como o Davi Vélez, do Bank, o Carlos Garcia, da Kavak, Fritz Laman, da MindBody e Asaf Wandi, da Hypo. Bom, bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Cláudio. Prazeres, Aço, estar aqui batendo um papo com vocês. Bacana, cara, você aí com a sua força jovem, essa dinâmica espetacular que você tem na veia aí de startups, ecossistemas de inovação, fala pra gente da Justus Seguradora. Em outra época, se a gente estivesse falando, sei lá, há 30 anos, a gente falaria de seguradora com um cara assim meio circunspecto. Pô, obrigado. Obrigado. Bom, legal, tô aqui, né, eu sou o Head de Parcerias e Negócios aqui da Justus, é super prazer estar aqui podendo falar um pouquinho da Justus pra vocês. A Justus é uma insurtech, né, basicamente é uma startup de seguros. Ela foi fundada pra facilitar, né, e tirar o segurança de todo esse processo. A gente sabe o quão difícil é. Eu lembro que minhas primeiras interações com o seguro, eu lembro que eu lia a minha pólice e eu não entendia nada que estava escrito ali, né, sempre com aquelas letras pequenas, aqueles jargões que hoje no mundo de seguro é muito comum pra gente, mas pros clientes, de fato, né, sempre tem aquela desconfiança e, enfim, então a gente chega pra, de fato, a gente trazer o mundo digital pro seguro, né. Então a Justus, ela oferece, né, uma pólice mensal, o que é muito legal, é recorrente, então a gente não consome limite de cartão de crédito, é como se você estivesse assinando um Netflix do seguro do seu carro, né. Isso é muito importante, tanto pro cliente quanto pro corretor, que é nosso, hoje, o nosso principal canal de venda, pro cliente é importante, porque todas essas coberturas, quando você contrata, elas se auto-renovam todos os meses, então, por exemplo, quando você fecha um seguro mais tradicional por um modelo de um ano, você tem direito, por exemplo, a pedir três, quatro assistências. Como a nossa pólice é mensal, você já consegue fazer isso todo mês, por exemplo, né, e aí a gente te dá mais flexibilidade. Mais do que isso, né, a gente não tem multa, não tem letra pequena, então, a gente fideliza nosso cliente, de fato, pelo nosso nível de atendimento e nosso nível de serviço. E aqui, falando um pouquinho mais, Cláudio, não é à toa que nos últimos 12 meses a Justus teve a melhor nota no Reclame Aqui, aí, segundo os clientes, em fevereiro agora a gente ganhou o selo RA1000, né, então é um super prazer estar aqui falando com vocês e dividindo essas notícias aqui em primeira mão. Por favor, prossegue, Felipe. Obrigado. Então, além de ser um seguro mensal e um seguro digital, onde a contratação é super facilitada, tanto por parte do corretor fazer um orçamento e seguir para a contratação do seu cliente, quanto para um cliente que vá direto contratar Justus, né, a gente entra no mercado com um grande diferencial, que é recompensar bons motoristas, né, e aí a gente vem com todo esse critério colaborativo entre todos os... entre todo mundo que dirige no trânsito das cidades, onde, através da telemetria, a gente consegue avaliar se o cliente ele dirige dentro da velocidade das vias, como é a aceleração desse cliente, então, de um ponto de inércia, quanto que ele acelera rápido, a frenagem desse cliente, né, então, com brusco ele costuma frear, como esse cliente faz curva, e aqui acho que o mais... é... o ponto que talvez mais impacte hoje em dia, os sinistros, que é dirigir sem interagir com o celular, né, hoje é muito comum você estar dirigindo, abre o farol, a pessoa não anda porque ela está lá respondendo o WhatsApp, você está olhando para o lado, alguém dirigindo do seu lado, você vê essa pessoa dirigindo ali, interagindo com o celular, né, então são cinco grandes pontos que mais causam risco, e aí, através disso, a gente consegue, como nossa pólice é mensal, dar um desconto de até 30% no valor da pólice, já para o próximo mês, pelo bom comportamento desse motorista. Basicamente, aqui, Claudio, o que que a gente faz? A gente divide o bom risco que esse segurado me traz com ele mesmo, né, então, a gente estava conversando um pouco sobre como é a precificação de seguros, análise de risco, enfim, e aí a gente sai daquela gama de idade, gênero, sexo, sete per noite e tudo mais. A gente começa a individualizar o risco de cada um, de fato, e aí precificar melhor o risco de cada um, né, então o ajuste vem dessa forma, tentando trazer um novo conteúdo para o mercado, trazer um novo ponto para o mercado diferente hoje do que a gente tinha de oferta para cá, e para o corretor, a gente traz o principal ponto, né, que todas as coberturas da ajusta, a gente hoje trabalha com cobertura compreensiva, então, a gente tem exatamente todas as coberturas que qualquer outra seguradora tradicional tem, de uma forma digital, de fácil oferecimento para o cliente final, de fácil apresentação, né, então, o corretor tem na mão a chance de modelar o produto, de fato, para o melhor perfil, de acordo com o cliente que ele está oferecendo, né, então, acho que a justiça vem aqui, dessa forma, tentando trazer todo esse diferencial e se destacar aqui no mercado de seguros alto do Brasil. Sensacional. Vários tópicos me ocorrem, enquanto você falava, por exemplo, tem até uma função, digamos, educativa de cidadania, né, porque você, de alguma forma, está induzindo com uma boa premiação, 30%, é bastante razoável, um comportamento que comprovadamente reduz sinistro, reduz, né, então, essa é um ponto extraordinário. Mas outras coisas me chamam a atenção, que é, certamente, coleta de dados, aprendizagem, eventualmente, até entrando, certamente, em preditibilidade, previsibilidade de acidentes, ou qual é o potencial de que certa pessoa, por exemplo, se uma pessoa muda o comportamento, ou está numa fase mais acelerada, isso tudo já é perceptível, por, digamos, é possível perceber por essas contas, e aí, evidentemente, eu imagino que tem o machine learning aí dos algoritmos. Mas eu não queria entrar tanto assim, fiz uma espécie de highlights aqui dos tópicos que me apareceram, mas ainda antes de entrar na parte, digamos assim, de capital da organização, como é que ela se estruturou, eu queria entender o seguinte, Felipe, como ela opera? É mais app, mais aplicação desktop, é claro, por obrigação profissional, eu entrei aqui no site de vocês, mas não entrei em app, então eu imagino que esse app tem que estar rodando enquanto você está dirigindo, para que ele possa trafegar, conta aí para a gente como é que funciona. Muito legal, Claudio, ótimo ponto. Então, hoje, a gente tem a jornada pelos dois lados, então você consegue começar a jornada através de um corretor, e aí o corretor, ele entende o perfil do cliente, ele faz uma cotação, e sempre quando o cliente está de acordo com a cotação, ele dispara um link para esse cliente baixar o aplicativo e aí seguir com o processo de vistoria e contratação de fato. Ou também, se o cliente for por conta própria, ele também pode, de cara, ou seguir no online, através de desktop, ou através das próprias lojas de aplicativo da operadora e baixar e também seguir. Então, hoje, para a telemetria funcionar, a gente, de fato, precisa ter o nosso aplicativo rodando no celular da pessoa. O que isso é muito legal? Hoje, se você for assaltado, muitas vezes você fala, pelo amor de Deus, leva a minha carteira, mas deixa meu celular comigo, né? Então, o celular acaba sendo a extensão, quase, do corpo humano das pessoas. Então, todo mundo dirige hoje com o celular no bolso. Então, depois da nossa contratação, a gente pede para essa pessoa dirigir 80 quilômetros no primeiro mês. E aí, a gente, de fato, consegue saber como é o hábito desse segurado na direção e aí fazer o balizamento do preço dele já para o mês seguinte. Então, o que é muito bom? O cliente, ele começa pagando um valor e, provavelmente, desse valor, ele não acaba pagando mais do que isso. Então, é desse valor para baixo. Isso dependendo exclusivamente do perfil de como esse motorista se comporta no trânsito. Então, através do próprio celular, a gente pede a liberação das permissões e aí, com a liberação das permissões, a gente consegue atuar com a telemetria e fazer toda essa leitura aí que a gente conversou. Então, você não precisa de nada mais. Você não precisa instalar um rastreador, você não precisa, de fato, de nada disso. Através do seu próprio celular, a gente consegue monitorar o hábito de direção e aí te ofertar, de fato, um preço que mais faz sentido para o cliente, de acordo com o risco que ele está entregando para a gente. Felipe, perfeito. Ficou muito claro essa calibração inicial e que personaliza, de fato. Qual é a margem de variação? Você conseguiria, ou isso é uma informação estratégica, eventualmente você pode não querer divulgar, mas qual é a curva de distribuição? É aquela curva do sino tradicional ou as pessoas são... Porque eu desconfio, como motorista do trânsito de São Paulo, eu sou da Bahia, a Bahia é ainda mais caótica, se é que a gente pode acreditar nisso, mas é mais caótica ainda do que São Paulo. O comportamento no trânsito do Brasil, pelo que eu percebo, não é exemplar. Então, imagino que a curva de seguro seja mais próxima do máximo do que do mínimo. Estou certo ou é uma impressão errada? Está certíssimo, Cláudio. Está certíssimo. E aí a nossa curva, obviamente, essa telemetria, quando a gente fala, principalmente nos primeiros 80 quilômetros, é muito fácil você acabar tendo uma nota razoável para você continuar sendo segurado pela Justus. E aí, de acordo com o perfil das pessoas que entram, então a gente, de fato, a gente começa com a nota de corte, que a gente chama, que é 70, e isso 99,8% dos nossos segurados conseguem isso no primeiro mês, então não tem problema nenhum. E aí a gente começa a escalonar e aí você acaba tendo grande parte da massa ali para cima, já com algum benefício. E aí também, para quem é muito bom motorista, também diminui um pouco, porque a pessoa tem que ser muito atenta e está sempre nessa vanguarda aí, olhando e se auto-policiando na transição. Então, basicamente, é uma curva em forma de sino, de fato, como você mesmo citou, mas o mais importante é o critério educativo. Então, você que está ali, que você está com uma nota que você já tem um desconto legal, você sabe que isso acontece e você sabe, e a gente mostra para você, através do seu próprio aplicativo, o que você precisa melhorar na sua direção para você acabar tendo melhores resultados, né? Pagar um menor preço. E a gente fala, bom, ó, aqui a gente está vendo que você ainda tem uma possibilidade de se melhora na velocidade. Aqui você consegue melhorar na sua interação com o celular. Então, pô, tenta não fazer isso. Então, no seu próprio aplicativo, você já tem esse mapa. E aí a gente começa, de fato, entrar nesse critério educativo, onde a gente acredita que a gente consegue colaborar mais para a segurança de todo mundo que está no trânsito das grandes cidades e de qualquer lugar, de fato, né? Legal. Embora eu não tenha experimentado o produto, eu estou tentando pensar aqui como cliente. Então, eu já entendi. Primeiro, uma coisa importantíssima, que vocês falam português, né? Com a gente, né? Não falam segureis. Realmente, é muito difícil para um leigo. Esse é o primeiro ponto. Os outros dois pontos que eu tenho a lhe perguntar é o seguinte. Um é preço, qual é a margem que vocês praticam, em que posição do mercado vocês estão praticando. E a outra coisa é o seguinte, é uma pergunta que parece tola, mas para mim não é. Que é, eu estou ligado aqui no meu celular, é lá e trafegando com o meu app ligado. Como é o consumo de energia desse... Consumo de bateria, né? Porque quando eu ando com o Google Maps ou o Waze, eu percebo que o Waze consome mais. Embora essas baterias de hoje em dia sejam coisas absurdas, né? Levam dias. Enfim, conta para mim esses dois pontos. Preço e consumo de energia. Então, falando em preço, a gente começa numa balização de preço que já entra bem competitiva com o mercado. Então, a gente já entra ali entre as principais ofertas, de fato, aí quando é apresentado. E depois do teste de direção, que a gente chama, que são esses 80%, a gente acaba ainda se diferenciando mais. Então, é muito legal, porque na ajuste a sua surpresa vai vindo mês a mês e é sempre positiva, né? Então, e obviamente depende muito do motorista, né? E como que é o comportamento dele, mas ele sendo um bom motorista, que é o nosso foco, atinge bons motoristas, então mesmo a gente consegue dar uma surpresa positiva. E aí, Cláudio, também adianto que não só em desconto a Justo trabalha, né? Então, a gente trabalha com descontos e a gente acabou de lançar um programa de recompensas muito, muito, muito legal, que se chama Clube Justos. Então, semanalmente, de acordo com o seu hábito de direção, então a gente tem alguns desafios que é do tipo, contratei, você libera a sua permissão, você vai ganhar tantos pontos. Você faz uma viagem perfeita, você ganha tantos pontos. Você dirigiu tantos quilômetros acima da nota X, você ganha tantos pontos. E semana a semana, você consegue resgatar esses pontos por premiações, que pode ser, um dos nossos parceiros hoje são iFood, Uber, abastece aí e Livelo. Então, hoje, através desses parceiros, a gente consegue entregar mais do que desconto, a gente consegue entregar uma gamificação, a gente consegue entregar uma experiência para o segurado bem diferente de tudo que é feito. E é uma história que eu adoro contar. Quando eu entrei aqui, as 100 primeiras apólices, eu fiz questão de vender sozinho. Exatamente para a gente entender a jornada do cliente, os pontos de drop e tudo mais. E quando a gente olha por esse lado, Cláudio, eu escutava muito uma frase que era, eu pago o seguro para não usar. Eu pago o seguro para não usar. E quando a gente coloca todo esse programa de recompensas, que ele é semanal, então não é aquele negócio que você tem que esperar acabar e aí você pega esses pontos, você troca. Então, semanal, a gente consegue falar, bom, na Justus, além de você estar protegido, obviamente, por uma seguradora suzepada, eu te dou benefícios, então você paga para você usar. Então, você tem tudo isso, além de uma precificação forte, além de uma calibração, após essa precificação, eu consigo entregar esse outro benefício. E aí, falando um pouquinho do consumo de bateria, que é uma ótima pergunta, você não precisa abrir o aplicativo para você, você não precisa entrar no carro e abrir o aplicativo. Então, a gente trabalha em segundo plano. Então, como a gente trabalha em segundo plano, é diferente de um Waze, de um Google Maps, que você tem que estar lá com o aplicativo, olhando e tudo mais. Então, eu trabalho em segundo plano, então o meu consumo disso é muito, muito, muito mais baixo do que essas outras referências que você trouxe aqui para a gente. Então, o consumo de bateria está realmente perto um problema para a gente, assim, sabe? Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho do business, da startup. Eu tenho aqui nas anotações que vocês me enviaram, que ela foi fundada em 2020, por um indiano, Davao Chada, não sei se ele mora aqui no Brasil, o mexicano Jorge Sotomoreno e o espanhol Antônio Molins. Me conta aí, como é que essa turma de estrangeiros, um indiano, um mexicano e um espanhol, fizeram algo que roda no Brasil? Foi feito para cá ou aqui roda um braço da operação? Conta para a gente. Ótima pergunta, Claudio. Então, basicamente, são três pessoas que eu tenho uma admiração inenarrável quase aqui. Davao e Antônio, eles estudaram em Harvard. Antônio também estudou no MIT, além de Harvard. Então, é uma pessoa super diferenciada. E o Jorge acabou estudando em Yale. E eles se conheceram jogando futebol nos Estados Unidos. Olha que loucura. O Davao, ele tem um grande histórico aqui no Brasil. Ele já passou por algumas empresas aqui, já viveu aqui por alguns anos. Então, ele sempre olhou o Brasil como um país de oportunidade. O Davao, cara, é o nosso CEO aqui da companhia, um cara que se expressa e fala melhor português que eu, mesmo sendo indiano. Então, são coisas que a gente quase nem acredita quando está conversando com ele assim, sabe? Então, ele já teve um histórico empreendedor aqui no Brasil. Ele já tinha morado aqui por alguns anos. E, numa conversa com esses dois amigos, que é o Antônio e o Jorge, eles tiveram a ideia olhando para o mercado de seguros, olhando todo esse potencial de frota hoje não segurada no Brasil. A gente sabe que aqueles números macros, né? 70% da frota do Brasil hoje não tem seguros. Ah, é? Nossa, que coisa. Eu não sabia desse dado. Impressionante. Então, olhando para isso, a gente tem um grande potencial, né? E o Antônio sendo um dos principais homens de data science no Vale do Silício. O Antônio tem um grande histórico aí na Netflix, que, para quem conhece o Vale do Silício, Netflix é, acho que a principal referência em Deira mesmo, de fato. Então, eles conversando, eles tiveram ideia e começaram a criar a tese de ter um seguro no Brasil, mas fazendo alguma coisa nova, né? Então, aí, plugando essa telemetria, de fato, oferecendo um produto que consiga entrar na vida do segurado, do brasileiro, e recompensar bons motoristas e fazer uma coisa diferente aí do que o próprio seguro faz. Então, eles começaram com essa tese e essa tese foi bem feita, né? E aí, hoje, a Jussa é brasileira, só temos operação no Brasil, porém, a gente tem time espalhado em todo lugar do mundo. A gente tem gente na África, gente na Europa, temos gente no Canadá, mas a maior parte do time, obviamente, fica aqui no Brasil também, né? Principalmente o seguinte, a operação é Brasil ou vocês já estão operando, já estão operando em outros países também? Não, ainda não. Não, a operação é Brasil. Obviamente, a gente tem planos aí para daqui dois, três anos começar a penetrar na América Latina, mas, primariamente, a gente está no Brasil e a gente está se validando aqui primeiro e fazendo tudo que a gente está fazendo aqui no mercado para depois a gente conseguir escalar para a América Latina, porque o Brasil é sempre o país mais complexo para fazer essas coisas, né? Então, a gente usa muito isso para se validou aqui, provavelmente a gente consegue validar em todos os lugares e é isso que a gente está trabalhando. Felipe, no início aqui, na apresentação, eu li uma lista aqui de investidores, né? Como é que foi essa trajetória de investimentos? Vocês começaram, claro, imagino, com o capital dos fundadores, depois foram para... Imagino, em que série vocês estão? Como é o cap table desse negócio? Essa parte mais histórica, Claudio, eu não vou conseguir te explicar em detalhes aqui, porque quando eu entrei, ele já tinha rodado Series A. Mas a gente teve um Series A muito barrudo, acho que foi um dos maiores aqui da América Latina, se não o maior. A gente levantou 35,8 milhões de dólares já de cara e na extensão mais 5 milhões de dólares. Então, estou falando aí de uma operação de quase 41 milhões de dólares. Isso foi muito importante para a gente, para a gente conseguir olhar com calma o business, a gente testar esse business e, de fato, a gente conseguir rodar esse business sem a pressão que, geralmente, as startups têm para fazer as coisas acontecerem rápido. E, muitas vezes, a gente sabe que isso pode ser um problema. Então, a gente, óbvio, a gente quer crescer, a gente está crescendo em uma velocidade muito, muito, muito acelerada, mas a gente não tem uma pressão gigante para isso, dado todo o nosso capital que a gente conseguiu. O que é importante, né? A gente começou... A primeira venda que a gente fez de forma tradicional foi começo de 2022. Então, a gente trabalhou dois anos aí vendendo, tendo mais de 7 mil apólices hoje já dentro de casa. E, para começo desse ano, a gente ficou dois anos validando o produto, entendendo como a gente fazia a melhor modelagem de produto para a gente entregar na mão de corretor e aí, sim, a gente começar a pensar em escalabilidade, penetração. Então, a gente ficou dois anos olhando para isso e mudando o produto para ele ficar cada vez mais fácil para o corretor vender. Então, começo desse ano, a gente abriu o canal corretor. Está sendo um super sucesso, aceitação, até porque mais de 60% hoje dos meus clientes nunca tiveram seguros antes, né, Cláudio? Então, eu acho que por todo o perfil que a gente tem de tecnologia, por todo o perfil que a gente trouxe com essa gamificação, com o Clube Justos, com a telemetria, a gente acaba atraindo aquele público que é mais tech lover, que gosta disso. E aí, a gente entra no canal corretor não só puramente como mais uma oferta que a gente está colocando na mão dele, mas como uma possibilidade real de incremento de carteira. Então, quando a gente fala lá dos 70, 30, óbvio, né, que eu quero um share desses 30% e eu tenho produto, e eu tenho time, eu tenho operação suficiente para brigar com qualquer uma tradicional ali, eu tenho preço, mas eu também consigo pegar parte desses 70 que hoje ninguém está conseguindo precificar, olhar, né? Então, muito por conta disso, a gente vê que o futuro nosso é iminente, né? Então, é o que a gente vai conseguir trazer bons resultados e fazer uma história bem legal aqui no mercado de seguros brasileiro. Muito legal. Eu já entendi que toda a contratação, o boarding, relacionamento, tanto do corretor como do cliente final, são feitos aí por app, de forma eletrônica, isso já está, acho que está entendido, tá? E isso também passa, de certo modo, a ser uma regra já do mercado, mesmo para os seguraduras tradicionais. A minha questão aqui, que eu estou puxando o ganchinho, porque isso já é uma realidade, essa imagem de futuro já é uma realidade, o nome do nosso programa, Trends, né? Tendências, e eu quero aqui uma questão final para você, Felipe, ouvir de você até onde você enxerga qual é a tendência, né? Eu imagino, quero adivinhar, né? Que data science, uso de dados intensivos, talvez seja uma tendência, mas pode ser que tenha outras coisas mais sociais, comportamentais, e eu gostaria muito de ouvir qual é o seu forecast aí para essa área de insurtechs e seguros no Brasil. Muito legal. Primeiro, né, a gente vê o mercado e a gente vê muitas insurtechs surgindo aí. Nesses últimos anos, várias começaram a pipocar aqui no mercado brasileiro. E quando a gente olha para isso, eu fico muito feliz, porque, de fato, é o crescimento de uma categoria. E aí, quando você tem uma categoria crescendo, você acaba tendo menos barreira para a gente começar a entrar no mercado que é tão, tão, tão tradicional, né? Então, lá atrás, quando a gente começou, tinha todo esse ponto do corretor achar, que a gente ia pegar o papel dele, quando, na verdade, a gente vem com uma solução que coloca na mão dele um produto mais atrativo, que ele consegue ter produto no mercado para ele aumentar a cobertão dele e ter uma incrementabilidade de carteira. Então, como canal, né? Então, acho que as insurtechs vêm crescendo e a categoria vem sendo cada vez mais representativa. Eu vejo como tendência, de fato, aqui, tá, Cláudio? É cada vez mais a gente tentar olhar para um risco individualizado do segurado, né? Porque hoje, quando você cota um seguro para você, eles te colocam numa gama das pessoas de uma idade relativa sua, de um sexo relativo ao seu, de um sexo pernode relativo ao seu, e te jogam o preço, te gospam o preço através disso, né? E aí, qual que é o problema? Você, provavelmente, você está subsidiando, você é um bom motorista, você está subsidiando alguém que é o mau motorista para vocês pagarem nesse bucket, nesse balde aí, né? Um preço mais que padrão. Então, a gente entra, né? Como você mesmo adiantou aqui, com o critério de dados, olhando para isso de uma forma muito mais individualizada, e aí trazendo uma precificação muito mais assertiva, né? Para o cliente final. E aí, obviamente, né? A gente não vem só pensando no preço, a gente vê o que a gente está entregando para a sociedade. Quando a gente começa a falar de educação no trânsito, e não falar isso como uma linha de um PowerPoint ou de uma apresentação, mas algo que, de fato, o cliente vê o retorno disso no bolso dele, na experiência dele, e ele começa a olhar que o comportamento dele influencia não só o bolso dele, mas também como o ambiente social que ele se locomove, para a gente é o que faz diferença no final do dia, sabe? Então, é muito, muito, muito legal ver toda essa evolução que a gente está trazendo para cá, ver todo esse tom de voz que a gente fala com as pessoas, ver essa facilidade na comunicação, ver como a gente está agregando para o corretor e ver como o corretor está sendo muito receptivo com o nosso produto. Então, quando a gente começa a colocar tudo isso numa equação, a gente vê que, de fato, estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, e agora é pensar como a gente escala isso e consegue colocar ajustes no celular aí de todo mundo, de um jeito que a gente consiga impactar a sociedade de uma forma super positiva, onde a gente sabe que o trânsito, você vê, é um lugar estressante, né? Então, como que você tira esse estresse e você transforma esse estresse em um benefício para o segurado? Então, a gente vem muito por esse lado. Bacana, Felipe. Olha, eu lhe agradeço muito. O papo super agradável. Você é um craque, sucesso para você, para ajustos, e que, de fato, traz diferenciais competitivos que são legais, que sacodem o mercado. Parabéns. Muito obrigado, viu, Claudio? Muito, muito obrigado pelo tempo e pelo espaço aqui de estar apresentando isso para você e para todo mundo aqui que está nos assistindo. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Felipe Genovese, que é Head de Vendas e Parcerias da Justo Seguradora. Então, você já sabe, continue com a gente nos nossos canais do Alfa, tanto no Spotify como no YouTube. E até o próximo programa. E até o próximo programa.